Olá, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui podendo te fazer uma pergunta e a minha pergunta na verdade é mais uma curiosidade por eu ser mãe eu gostaria de saber o que você acha que uma criança não indígena precisa saber sobre a cultura indígena? É um prazer te ter por aqui, Clara. Olha só, o que uma criança não indígena deve saber sobre os povos indígenas? Com certeza enxergar um indígena como ser humano. Eu vou te contar uma coisa aqui. Uma vez eu fui dar uma palestra junto com demais indígenas numa escola de crianças entre 5 a 8 anos assim que a gente chegou nessa escola todo mundo pintado as crianças começaram a chorar de medo. Aí eu falei assim, calma crianças, a gente não vai machucar vocês e só estamos aqui para dançar e trocar um pouco da nossa cultura com vocês. Aí pararam de chorar. Aí perguntei para uma das crianças perguntei assim, por que você chorou? É porque eu fiquei com medo porque ao fim de ser que os índios se atacam os índios se matam aí por isso que eu fiquei com medo. Eu achei tão fofo ao mesmo tempo e comecei a rir assim. Falei, caramba, olha isso. Essa falta de conhecimento que essas crianças têm em relação aos povos indígenas. Essas coisas que eles veem nos filmes e acabam deduzindo achando que aquilo ali é um índio. E outra coisa que os pais devem falar para os seus filhos é assim, olha, um índio é ser humano existe vários povos e várias culturas e não são todos iguais. Não tem aquele barulho que as crianças fazem? Nem todo índio faz isso. Isso é coisa de filme americano. Então é isso que deve ser ensinado para as crianças. E tirar esse julgamento errônea sobre os povos indígenas, tá bom?